Sem neurose, no combate com o estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena Não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza, marasmo não é rotina de caminho Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz Fala gente, tranquilidade, suavidade, tranquilidade, suavidade, suavidade, tranquilidade Mano, o negócio é o seguinte, hoje o vídeo é mais sério, tem um cara que se chama Vick MC Eu já vi algumas batalhas dele, ele tem umas ideias mais viradas pra direita, tá ligado? Não sei como é que fica no vídeo, na verdade é direita aqui, mas pra vocês fica ao contrário, como se fosse um espelho, né? E eu vou ver, vou fazer uma reação, análise aqui do Vick MC, de algumas rimas dele, vou analisar aqui Eu acho que, quem sabe, a gente tem algum pensamento parecido Eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like aí, já sugira algum tema de vídeo, beleza? E eu tô muito curioso, porque o Vick MC, além de ser um grande MC, além de ser direitista Ele também é muito bravo nas ideias, tá ligado? Ideologia, assim, eu já vi algumas batalhas dele Esse é um compilado de rimas, e é de 2020, bem recente, então, vamos dar uma olhada Santa Cruz, né? Santa Cruz muito antes da época de fama, hoje é só um rolê pra boy vir se divertir Quando pro show do Luan Santampo tá a grana, aí eles vêm, se divertem, um pavelado decepando o outro pavelado Ah, que empolgante, eu vou te amarrar, vou te fatiar, vou arrancar seu braço E aí, quem se diverte? Quem se diverte aos boy de shopping? E vocês lá na internet, falando sobre a paz universal, tudo um bando de loque Eu tô ligado? A união começa aqui, pra fazer o compromisso sério, não rebolar e se divertir Nós tem que se unir, não é só em janeiro pra ir pra sapucaí Fevereiro tá chegando, quantas casas vão cair? Caralho 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 Guia de trem pra Varela ser melhor que a Azul, quanto ganha a May? Eu tô ligado fruta, eu não sou superman, eu sou triptonita Pra acabar com a geração que fortalece Anitta Vendo Felipe Neto e quem tendo de política Depois a sua mãe que é a velha crítica Aí eles elegem o Bolsonaro, também elegeram o Lula Bigu seus otários, eu tô ligado fruta, esse é o Brasil A mata tá queimada, mas vocês que nunca a viu Nunca vou voltar pra quebrada de mente vazia Sempre colando o ponte, na Conque, no Santa Cruz Em várias batalhas, esse é o trajeto até o Elisa Maria Uma Nordeste, cabra da peste, pintura rupestre, não me ilude Nós tem a arte, vocês não reconhecem, não assinam o GPS E não mostram a virtude, eu tô ligado Caralho, isso é fria e frição, mano, sem suporte Depois vai escutar sim o que não quer Porque esse movimento é muito mais do que baixar o short Isso que não é axé, eu tô ligado Mas mesmo tendo muito axé Pra ir na Bahia, dar um rolê, surfar na praia, vender um acarajé Mas tem que ter força também, não só foco e pé Foi nessa de se iludir com a ajuda deles Que não deram lucro do nosso café Nossa Boca vai a ela Mas se você olhar pro outro ponto de vista Assim como amor, quem tem boca vai a ela Nossa Nossa Muito bom A pavela tá em chama, Brasil cheio de nero O amor nunca foi caridaza, que o amor é eros Eu tô suave disso, prefiro bater de frente Comigo a minha firma fecha registro pendente Eu tô ligado, não vou fazer igual os cara que suborda E no fim não conforma Que a pavela sofre sim, mas é por causa das suas normas Que trafica corpo pra quem nos transforma Modifica sim, muda a ideologia Transforma a minha mente, me põe na brinferia Me trancafia, numa cela vazia Pra eu aprender com o sofrimento onde está a magia Na fé, na redenção, na opção E não ter outra opção, além de ir pro camburão Pra mim amor, não é o que vem do coração É o que é aceitação, na conta quando o cifrão Mas eu sei que a fama é só o resultado de um bom trabalho Um investidor filho da puta e um pai narcisista, otário Que tem dinheiro pra caralho É assim que o jogo funciona Um te vende esmalte e outro acetona Aí você investe, depois você renova Ah, eu amo favelado Opa, caiu na conta, classe nobre É, é assim Tem uma pá de Paulo, Marcelo Nobre Pagando de favela, pra mim é favelado chique Não faz a inteira, não joga um foot no Santa Não pega a 10 pra ir no Habib Com nós era outra fita Eu tô da época da suíte Eu tô da época da b-bolt Onde mulher colava, colocava o nome Não hoje que vem de bonde Fala que brecos machos, se esconde Caralho mano, o cara não tem suporte É muito original Porque quem tá ligado qual que é o conceito Nunca vai ser sempre auto julgado Não fala que a terra é plana Caralho, você tá louco Por menos que isso Há poucos anos atrás Jordano e o Bruno Fui amarrado e tocaram fogo Falou que a terra girava Em torno do sistema solar Hoje descobriram que é isso Mas desculpa, não adianta Não vão desenterrar Caralho Eu até não me expressei direito Mas eu te mando o rap Logo no papo improvisado Eu não falei que a terra é plana A terra é redonda Reto é meu papo Mas o bagulho é muito louco Aí já vai gerar ataque O bagulho é muito sério Pior pedido Perdido do craque Eu ainda acredito que Deus Escreve reto Sobre as minhas tortas Por isso que eu não me iludo Com meus erros Depois eu me redimo Vou na igreja Reto O que importa É muito fácil ser perdoado Outro que fala Não, eu não acredito muito nisso Então esse aí vai descer Eu ia ser bem mal Mas até tudo Gritar do sangue Pra mim ainda é ideia de ramela O sangue que eu vejo Só escorre na favela Igual no Santa Cruz No bairrinho nobre Vem gritar o nosso sangue O sangue dos snob Eu tô suave disso Vamos lá com a classe nobre Que eu tô na favela Lutando pelos pobres Não igual vocês Pregando bandeira E achando que tá passando pano Pra empreiteira Eu quero que se puta Já vi vários MC Que tem ideologia Com parada Quer ligue Eu vou passar por cima Porque a minha firma Meio da topa na cara De Aécio e o Temer Dilma Bagulho aqui é louco Eu não vou me render Que se foda Se dá like Sem que descarte E está na TV O refrão é muito louco Mas sinceramente assuma Que é mentira Igual pra mina Não ama porra nenhuma Os caras ficam tudo pagando De pá Mas na hora eu quero ver O que vai chegar e somar Eu tô ligado Truta Não me iludo com amor Amor independente De sexo ou até cor Amor Só texto reteitou Que se ajoelhou Morreu na cruz E salvou Quem mesmo apedrejou Eu tô ligado Truta Hoje quem o apedrejou Tá contente Assistindo no jogo Trinta segundos Pra mim não valia um minuto Com trinta nessa tela Eu vejo várias mães de luto Enquanto os caras Só vem de esmalte Laxante Produto Produto Pro chante Pro mano Pra amante Eu tô ligado Que pavela é diamante E nós não é consumista Nós é quem vem o antes O amor não se define Chega a redução E a bomba Que nós é da atenção E parar de obbom de tronda Nossa A gente dá atenção Só quando a merda acontece Olha só pros lados Só quando um de nós padece Por isso que o coruja BC1 já falou A gente dá as flores por moda Porque o remorso é maior que a mão A gente dá a flor A gente pode a flor A gente assimila uma planta ao amor A planta que realmente traz o amor e a paz A gente não libera Porque presa rende mais Não Presa ela rende mais E essas fitas que me tiram da paz Porque assim como eles falam Nem sempre sendo a verdade É que nem olhar pra eu e falar Que o maconheiro é o mal da sociedade Eles falam Eles falam Pra mim pena de morte Pode falar em late Cachorro que ladra não morde E o cachorro que decepe o ladrão É o mesmo que pega o moleque Com o lumbro da detenção Dessa forma mesmo Vim pra ser o cachorrão da quebrada Porque cachorro que late não morde Mas cachorro morto nem ladra Então desse jeito Eu prefiro me posicionar Sendo até os cachorro que morde Eles preferem rejeitar O cachorro que eles rejeitam É o que passa na receita Mesmo assim o ricadota Foda-se sua pele preta Eu tô ligado Só rende na gazeta O lucro objetivo Sempre é lucro na gaveta Todos sabem Todos lembram Quem luta conquista Mas mesmo quem mente Pra mim tá tudo bem Quem nasce como nada Do fundo quer ser alguém Eu também quero ser alguém Tipo o Eminem Lançou um edito Tipo o Eminem Saiu pra eu também Porque aqui nós quer fazer sucesso na trilha Não fica ganhando Dozento em caso de família E nós já tá cansado De revolver na virilha Pra ser batido E com o urubo pela padrilha Eu não quero ser Eminem Sou Tupac o que te faz Não é que tempo Se eu morrer Eles vão ter medo de fantasma Eu não quero ser Eu não quero ser Dessa maneira Pois sei que eu vou te jane E a mensagem rotineira Mas vai que é um fantasma Também na sua pebrada Porque do que existiu Um estilo em camarada Eu tô ligado Pra mim é o da jornada Só é de um decapitado Afundando na jangana Pra me enxigar é fantasma Do enxigar eu tenho pena Eu que sou fantasma e líder É boneco do sistema É o time que eu prefero Fantasma é quem tem alma Pra mim estima é só zero É boneco do sistema Mas tem que ver de pobre Moleco de vudu A mulher só do puto pobre É boneco do vuda A classe mais eslobe É a que te demigra E te faz pegar no rebolo É boneco de vudu Pare e logo perceba Pra poder ser vudu Porque tem que ser cultura negra Eu tô altiva agora E não sabe o que fala É melhor sair pra fora É melhor ser cultura negra E eu tô ligado Mas não adianta ser negra E vem ter outro escravo Eu tô ligado do vuda Não, eu só resolvi Então fique dominante E eu não faço isso aqui A polícia chega no baile Mesmo que não tá atrapalhando A vizinhança Vai dar tapa na cara de quem? Você viu que você comentou Tudo o que você queria Se só se corre atrás Que full over não é putaria Eu tô ligado do truta A que eles não admitem Que é nóis concentrado Nos barracos de madeirite Também quero vencer Também quero ir pra fora Não quero só dar lucro Pra render capal na flora Eu quero tá no show da Matus No show da Flora Eu quero papel no topo Mas não só estão agora Boa E engraçado A gente chegar e falar Que toma de assalto Mas o verdadeiro nome disso É Planalto Até porque Você sabe que tem que ter Um colarinho branco Pra poder tirar milhões E não uns trocados É Só que mesmo tirando milhões Tirando trocado Pra mim a culpa ainda tá no peito Do favelado Nós não protesta Nós não faz nada Nós nem abrimos a boca Olha lá O DP bate Quem tá pagando Quem tá protestando Na moral Depois é 20 centavos E sai a rua toda O pior que nem por 20 centavos Ninguém fez nada Subiu 10 e tá todo mundo parado No meio da estrada Engraçado Que a gente fala tanto de revolução E só foi cristão Que tacou molotov No porta dos fundos Irmão Só vem no molde da França Com o povo matando o povo E depois falam que a guerra foi santa Eu tô ligado Nem direita nem esquerda Eu sigo o caminho reto Pra não acabar 40 anos Seguindo o falso messias Num deserto Mas é claro que a guerra foi santa Pela lógica cristão É irmão matando irmão É tipo cair matando Abel Por vingança ou o que? Inveja Só que ultimamente Eles abriram a porta do céu E derrubaram Porque alguém conquistava Aquilo que ele tinha de direito Ele tinha de direito Mas tem que ver se tinha respeito Pra mim tiraram muita coisa Mas não tiraram o meu direito O direito de querer servir O direito de querer florescer O direito de não ser só mais um negro Que fala Ai eu não consegui vencer Porque não me deram poder Caralho rapaziada Cara É como eu sempre falo mano Quando a pessoa autêntica Não importa a ideologia Não importa nada A gente admira O Vic é um grande MC Eu acompanho ele já faz um tempo Tá ligado? Eu acho interessante Essa cultura dele Quando ele foi pra aldeia E deu uma surra No Leozinho No Thiago Se eu não me engano Tá ligado? Eu já admirava pra caramba Ele Rimou demais Rimou pra caramba Também já enfrentou o Kant Se eu não me engano Muita ideologia Muita ideologia Muita vivência Tá ligado? Pouco carisma Mas muita originalidade Então admiro demais Eu vi que é MC É isso aí mano Eu queria apenas assistir Aqui com vocês Escutar umas ideias interessantes Refletir Porque isso daí é ideologia E tamo junto rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho E comenta aí o que vocês acharam Tá ligado? Assiste de novo Se você não entender alguma rima Ou outra E é interessante Que vocês comentem aí E derem a opinião de vocês também Pra gente conversar sobre Esse vídeo Essas rimas aí Que foram interessantes Valeu